Música Luz aos nossos corações Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência Porque luz é esclarecimento, é claridade Iluminar as nossas vidas, não é mesmo? Hoje eu trago o tema Intuição da verdade O que é intuição? É um insight É algo que vem de um plano Fora do nosso físico, extra físico Veio, você estava ali conversando Você estava andando, seja lá o que for E de repente apareceu, entrou na tua cabeça um jato Algo assim bem rápido Pode ser de si mesmo Pode ser de Deus Pode ser dos benfeitores Olha aí Da genialidade interior Mas é uma intuição E no caso, hoje o nosso tema É intuição da verdade Aí nós temos que estudar um pouquinho agora Agora esses minutinhos que estamos vivendo aqui Passando juntos Nós temos intuição da verdade A verdade despertou no teu coração Algo que você precisa fazer Verdadeiramente você está proscratinando Vamos supor Está enrolando Deixando pra lá Já faz tempo que você precisa mudar Mudanças é necessário E você está deixando rolar Então a verdade sobre essa coisa que está te acontecendo Ela está te dando Vindo por uma intuição De que você deve agir desse jeito De que você deve trabalhar nessa coisa Porque se você deixar pra lá essa intuição Ela vai embora Está tudo certo Você continua vivendo como você está Mas talvez não tenha uma outra oportunidade Tão já Mas tão já E pode demorar até anos Ou até mesmo nem nunca vir Quando algo acontece A rebelia das suas vontades Aí você vai começar a lembrar Nossa, eu tive uma intuição naquela vez Eu podia ter feito isso É uma verdade isso Mas eu não fiz Eu deixei pra lá Ah, um dia eu faço E está enrolando E aí a vida jogou algo pra você Ou aconteceu coisas Eu repito Independente de você querer ou não De aceitar ou não E aí você vai ver a realidade Que está sendo colocada da vida A vida está te colocando assim Então pra gente não ter surpresas Porque eu sempre falo Que a vida nunca Nunca te causa surpresas Quando você está atento a ela A tua vida Não a dos outros A dos outros é os outros Preste atenção na tua vida Como você está vivendo Convivendo socialmente Como você está Está satisfeito com o dinheiro Está satisfeito com o sexo Não está satisfeito Ah, eu não quero nem falar nisso Não fuja Por favor, não fuja Porque está cheio de falsos moralistas Nesse mundo Que foge até de falar da sexualidade Que não tem nada demais De falar, comentar sobre isso Quantos que eu já não peguei assim Engasgado porque não conseguiu Pôr pra fora E essa energia erótica sexual Que nós temos Que vem do genésico Do chakra genésico Ela é criadora Se você não criar A maioria das pessoas na Terra Fazem só sexo Pra descarregar Não que seja errado Claro que não Mas só isso? Eu falo direto isso Só isso? Não Nós temos que ter A criatividade Ao nosso favor E ela vem do eros Do erótico O erótico vem do eros E aí nós precisamos Trabalhar nisso Jesus usava muito O seu eros O seu erotismo Não voltado Para a sexualidade Sim Para a cura Então ele ajudava As pessoas a se curar E nós também Temos que fazer isso Veja Quanta coisa Podemos fazer Então nós Precisamos descobrir Essa verdade Que está dentro Do teu coração Quem descobre É você Eu aqui apenas Estou dando Umas pinceladazinhas Como eu sempre Usa essa linguagem Um toquezinho aqui Um toquezinho ali Para você acordar Para você ver Pô, isso aconteceu comigo Não aconteceu Nossa, isso aqui Despertou uma coisa em mim Então de repente Uma palavra que eu falei Pode despertar uma intuição E você pôr em prática Você vai melhorar A sua vida Agora ficar Morando na zona De conforto Não sai daquela vidinha O que você quer Que a vida lhe faça Muitas vezes nada E vai passar Anos e anos Daquele jeito Aí vai dizer Que até o karma Ah, eu tinha Que passar por isso Não Não Eu transformei Tanta bestialidade Dentro de mim Mudei muita coisa Dentro de mim Porque eu Queria mudar Porque eu não aprovava O que eu estava sentindo E fui a luta Trabalhei em cima de mim E hoje me libertei E aí Não sou melhor do que ninguém Então eu estou dando O meu próprio exemplo Que eu segui A minha verdade interior Que é através Dessa intuição da verdade Tá certo Um beijo No teu coração Até o próximo Momento de amor E de consciência Música 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 Música